Agora vamos finalizar a etapa de verificação e agora vamos até fazer um resuminho do que a gente fez até agora. Então a gente sabe que na etapa de verificação a gente passa por esses três passos e a gente já verificou se o resultado está consistente com o modelo matemático. Então a gente calculou aqui uma força de reação de 30.000 para cima e um aumento fletor de 3.000 Nm no sentido de horário. O que faz sentido com a carga que é aplicada no furo do lado direito, que é a minha câmera que está na frente. E a gente fez o cálculo aqui de tensão normal na direção X de alguns nós que faziam parte dessa superfície superior e dessa superfície inferior na seção que está distanciada daqui do centro do furo 40mm, que é justamente a seção que a gente fez o cálculo analítico. A gente fez um cálculo que a tensão aqui em cima era de 144 positivo MPa e aqui embaixo 144 negativo. E aí quando a gente calculou ali no Abacus, a gente encontrou um valor de 127 MPa positivo e 117 negativo. Até a gente tinha encontrado um outro valor lá, mas aqui eu variei um pouco a malha e aí deu uma variadinha um pouco no resultado. Até ficou um pouco pior. E aí a conclusão mais importante é que essa malha ainda não está representando bem o domínio, então a gente precisaria refinar, melhorar essa malha. Fazer um H refinement, aumentando a quantidade de elementos, ou um P refinement, aumentando a ordem dos elementos. Infelizmente eu não vou conseguir fazer isso pelas limitações da versão que eu tenho, mas aí fica para a lição para vocês fazerem isso até que essas tensões se aproximem da tensão calculada analiticamente. E aí por último, a gente tem que checar se o nível de erros numéricos está aceitável. E aí para fazer isso eu tenho três passos. O primeiro passo é um estudo de convergência de malha. Então aqui a gente poderia refinar a malha para ver se os resultados de interesse não variam. Isso é diferente do que refinar a malha para ver até que ponto a gente chega a uma tensão nesses nós aqui, igual a tensão calculada analiticamente. Isso é diferente. Essa análise de convergência é geralmente feita quando a gente pega um ponto onde não é possível fazer um cálculo analítico, mas é uma região de interesse, é uma região que eu quero extrair um resultado. Geralmente uma região que eu quero extrair um resultado não é uma região que eu consigo fazer o cálculo analítico, porque senão nem faria a simulação por elementos finitos. Eu faria diretamente o cálculo analítico. Então eu pego uma região ali de interesse e aí eu monitoro a tensão daquela região. Então aí eu vou refinando a malha até que o valor de interesse, poderia ser uma tensão de vomices num ponto de interesse, se estabilize. Ou seja, não varie enquanto a gente refina mais a malha. Ou que essa variação seja menor do que um valor pré-determinado, como por exemplo 3, 2, 1%. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso nesse modelo, mas já adianto para vocês uma coisa. Em modelos futuros, quando a gente for lidar com elementos de mola, viga, barra, elementos de estado do plano de tensão, deformação, a gente já vai conseguir ter uma flexibilidade maior, porque eles possuem naturalmente menos nós. Nos elementos tridimensionais é mais complicado trabalhar no abacus com as limitações da versão de estudante, porque realmente modelos tridimensionais tem muito mais nós, mesmo que o modelo seja pequeno. Então a gente não vai ter esse problema em modelos futuros. Segundo ponto aqui que a gente poderia fazer é analisar a qualidade da malha. A qualidade da malha está diretamente relacionada aos erros numéricos introduzidos pela solução, pelo método dos elementos finitos. Se a malha for ruim, o erro introduzido é maior. Então uma coisa que a gente pode fazer é analisar a qualidade da malha. Muitas vezes a gente tem uma malha refinada, com muitos elementos, mas tem alguns elementos que a qualidade não está boa, e ali naquela região vai ter erro sendo introduzido, mesmo que a malha esteja pequena. A gente não vai focar nisso nessa primeira análise, em futuras análises a gente vai fazer isso. E o terceiro ponto que a gente pode fazer aqui, que é redundante, é comparar os resultados com os cálculos analíticos, que a gente já fez anteriormente. Isso também é uma verificação de erro numérico introduzido, porque a gente está comparando o resultado de uma solução numérica com o resultado analítico. E aí a gente consegue ver qual é o nível de erro sendo introduzido por esse resultado numérico. Bom, e agora a gente pode extrair alguns resultados, só que na verdade não. Porque já que o nosso resultado não está convergido, em teoria a gente não poderia extrair nenhum resultado. Mas aqui eu extraí só para criar o nosso relatório aqui no formato padrão, porque ele sempre vai ser assim. E aí geralmente aqui no final eu coloco alguns resultados. Por exemplo, aqui eu coloquei tensão de vomices e aqui deslocamento em todas as partes do domínio. Vamos aprender rapidamente como faz isso. Reparem que aqui meu fundo está branco, tá? Se vocês quiserem deixar o fundo de vocês branco também, eu tinha deixado branco justamente para criar essas imagens. bastam vir aqui em View e em Graphic Options. E aqui, olha, tem o Viewport Background. E aí tem essas duas coisas. Eu vou voltar aqui para o Default, Apply. Esse é o Default. E aí aqui eu posso colocar tudo branco, olha. Esses dois aqui, tudo branco. E aí ele fica todo branco. Eu até vou voltar para o Default. Eu gosto de deixar tudo branco só para extrair imagens para relatório. Mas para trabalhar aqui mesmo eu deixo no Default. Gente, aqui, como eu disse, eu não vou estender muito sobre técnicas de pós-processamento, as ferramentas aqui e tudo mais. Mas vamos aprender pelo menos o básico que é extrair deformação e tensão de vomices. Que a gente meio que já sabe. Então, aqui a gente consegue selecionar as variáveis que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui S de Stress. E aqui eu vou deixar Misses. E aí aqui, olha, eu vou acionar esse Plot Contour de Formshape, que já está acionado. E aí eu vou ter aqui a tensão de vomices calculada no domínio todo. E, observação muito importante. Essa tensão de vomices é calculada a partir dos deslocamentos dos nós, que é o resultado primário. De alguma forma, o deslocamento foi transformado em uma deformação, que depois foi transformado em uma tensão, e as componentes de tensão foram transformadas em tensão de vomices. A gente vai aprender sobre isso com mais detalhes no futuro. Mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, aqui a gente tem uma tensão de vomices de 300, aqui a gente consegue ver nessa legenda, a máxima de 300 megapascal. Essa tensão aqui não é válida. Porque esse modelo não passou pelos critérios de aceitação de verificação. Mas aqui é só para a gente ver como que extrai. Mas esse resultado não pode ser levado em consideração. Para calcular o deslocamento em outros locais que não sejam os nós, a gente vem aqui e seleciona U, que seria de deslocamento. E aqui a gente pode calcular a magnitude, que é a resultante, ou o deslocamento da direção X, Y e Z. Vou deixar a magnitude e é isso que a gente tem. Então, faz sentido que na extremidade mais direita a gente tenha um deslocamento maior, porque é onde a gente tem a aplicação da força e aqui é onde a gente tem a fixação, do lado esquerdo, onde tem os deslocamentos menores. Beleza? Outra coisa aqui, reparem que a deformação da peça, olha, eu vou pedir para olhar normal ao plano XY, reparem que a peça está deslocando bastante. Mas isso é porque os deslocamentos estão amplificados para que facilite a gente ver, para que a gente veja com mais facilidade como que a peça se deforma. Isso aqui, olha, a gente pode alterar essa amplificação aqui em Options, Common, e aqui nessa janela, reparem que tem um Deformation Scale Factor, que está calculado automaticamente, Auto Compute, como sendo 28 vezes 95. Quer dizer que os deslocamentos que estão sendo mostrados aqui, está multiplicado por 28 vezes. Não o deslocamento que está mostrado nessa escala. O deslocamento da escala está mostrado no deslocamento real, calculado. Mas na parte visual está amplificado em 28 vezes. Se eu quisesse não amplificar isso, eu selecionaria Uniform e colocaria aqui um valor de 1. Aplicar. E esse é o deslocamento real. Reparem que a peça nem se mexe direito, que é o que acontece na realidade. As peças, geralmente, elas não se deformam tanto assim que dê para visualizar. Geralmente, mas em alguns casos, elas se deformam de uma forma que dá para visualizar. É quando a gente tem os Large Displacements. No nosso treinamento aqui, a gente só vai lidar com Small Displacements. Pequenos deslocamentos. Aqueles que a gente nem consegue ver a olho nu. Bom, vou deixar aqui no Auto Compute. Apply. E... Bom. É isso. De novo. Se você já quer aprender mais sobre pós-processamento, Basta você seguir aqui os itens do tutorial. Vai ter bastante coisa interessante aqui. Não vou me aprofundar tanto nessa primeira análise. E... Agora, nós finalizamos. Espero que nessa primeira análise você tenha conseguido entender como funciona todo o processo de simulação. E agora, basta a gente desvendar como que realmente funciona o método dos elementos finitos. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir do próximo vídeo. É isso que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. É isso que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. É isso que a gente vai fazer.